Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Muito obrigado pela sua companhia, por estar acompanhando este vídeo. Quero já te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário, o seu amém. E também aproveite e compartilhe este vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar com a Palavra de Deus para mais pessoas. Salve, Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do Primeiro Livro dos Reis, capítulo 21, versículos 1 a 16. Naquele tempo, Nabote de Jezrael possuía uma vinha em Jezrael ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe falou a Nabote, cede-me a tua vinha para que eu a transforme numa horta, pois está perto da minha casa. Em troca, eu te darei uma vinha melhor, ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Mas Nabote respondeu a Acabe, o Senhor me livre de te ceder a herança de meus pais. Acabe voltou para casa aborrecido e irritado por causa dessa resposta que lhe deu Nabote de Jezrael. Não te cederei a herança de meus pais. Deitou-se na cama com o rosto voltado para a parede e não quis comer nada. Sua mulher, Jezabel, aproximou-se dele e disse-lhe, Por que estás triste e não queres comer? Ele respondeu, porque eu conversei com Nabote de Jezrael e lhe fiz a proposta de me ceder a sua vinha pelo seu preço em dinheiro. Ou, se preferisse, eu lhe daria em troca outra vinha. Mas ele respondeu que não me cede a vinha. Então sua mulher, Jezabel, disse-lhe, Bela figura de rei de Israel estás fazendo. Levanta-te, toma alimento e fica de bom humor, pois eu te darei a vinha de Nabote de Jezrael. Ela escreveu, então, cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou-as aos anciãos e nobres da cidade de Nabote. Nas cartas estava escrito o seguinte, Os homens da cidade, anciãos e nobres, com os cidadãos de Nabote, fizeram conforme a ordem recebida de Jezabel. Como estava escrito nas cartas que lhes tinha enviado. Proclamaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Chegaram os dois homens perversos. Sentaram-se diante dele e testemunharam contra Nabote, diante de toda a assembleia, dizendo, Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Em virtude disso, levaram-no para fora da cidade e mataram-no a pedradas. Depois mandaram a notícia a Jezabel. Nabote foi apedrejado e morto. Ao saber que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, Jezabel disse a Acabe, Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote de Jezrael não te quis ceder por seu preço em dinheiro, pois Nabote já não vive, está morto. Quando Acabe soube que Nabote estava morto, levantou-se para descer até a vinha de Nabote de Jezrael e dela tomar posse. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de hoje é o salmo 5. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras. Atendei o meu gemido. Ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu rei e meu Senhor. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Detestais o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Se você gostou aqui do vídeo, deixe um joinha, um like no YouTube, o seu comentário, o seu amém, seus pedidos de oração e se inscreva aqui no canal ativando o sininho. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada!